Música Sutejão, na Rio, mais água. Pois é, aqui o água faz sucesso no Rio de Janeiro, mas do Rio para o mundo, né, Itavinha? Estamos trazendo aqui, trazendo aqui informações, visões, realidades brasileiras para disseminá-la ao mundo, para o mundo inteiro. E com a presença de gente internacional, eu destacaria muito a presença do doutor Ratan Lau. Quem é Ratan Lau? Nobel da Paz. Nobel da Paz. Prêmio Mundial de Alimentação. O doutor Ratan tem até uma coincidência, Itavinha, uma coincidência histórica. O que nós recebemos aqui no Brasil, em 1970, um Nobel da Paz, que foi o doutor Norman Boa. O pai da Revolução Verde. Ele veio, Revolução Verde, e visitando o Brasil, quando ele viu as condições brasileiras, quando ele viu o Cerrado, ele falou algo profético. Ele disse, quando vocês aprenderem a produzir nessas terras, vocês se transformarão no maior do mundo. 1970, fevereiro, e aquilo, sem dúvida alguma, deu uma força, um ânimo espetacular para termos criado, a partir dali, a própria Embrapa, um estímulo às organizações de pesquisa estaduais, às universidades. Conversei com pessoas que estiveram, um deles, em memória, o doutor Fernando Penteado Cardoso, que esteve nesse encontro com o Norman Boa. Uma inspiração muito grande. E hoje, nós vamos receber aqui, na abertura, estamos recebendo aqui na abertura, outro Nobel da Paz, o doutor Ratan Lau. Então, é uma coincidência interessante. O doutor Norman Boa nos inspirou um grande salto. O salto é uma revolução agrotropical, única no planeta Terra. E o Ratan foi Nobel da Paz por quê? O Ratan foi Nobel da Paz por um trabalho também muito parecido. O doutor Norman Boa era mais voltado ao mundo da semente. As sementes. Ele entendia que a produção das sementes é que liberaria o mundo, principalmente no combate à fome. E o doutor Ratan, ele é um especialista em solos. Então, ele trabalha a visão da importância, sim. E o Brasil aprendeu a criar solos para depois jogar as sementes. E o doutor Ratan vem com esse trabalho também de disseminação, do desenvolvimento dos solos no planeta. E chega no Brasil, que é um país que fez exatamente as teses de doutorado e o doutor Ratan. E essas teses significam o desenvolvimento da humanidade a partir da construção de solos férteis, gerando alimentos, gerando energia. E fez também a lição do Norman Boulos, através do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que é a base da Revolução Verde. E faz o trabalho do Ratan. E olha o interessante, nós temos três prêmios Nobel da Paz. O terceiro é o Gorbachev, o pai da peristróica, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que também foi Nobel da Paz e com um trabalho também voltado para o lado do agro. Aí, no caso, a segurança alimentar e a alimentação em si. O mundo do alimento. E quando a gente ouve o outro gênio da nossa história, o professor doutor Lari Harvard, querido amigo Ray Goldberg, ele diz, hoje já está com 97 anos de idade. Ele fala, temos que unir o mundo. E a união do mundo é através do sistema agroalimental, o alimento. Função de todas as necessidades humanas de luta contra a fome, desigualdade social, etc. Crescimento das rendas per capita em países como China, como Índia. Tudo isso eleva o ser humano a um desejo de uma alimentação saudável, boa, gostosa, nutritiva. Portanto, é o que une efetivamente o mundo. E algo, Tavinho, nós telespectadores, que eu espero que nesse evento nosso do Rio de Janeiro, é que seja realmente uma união. Uma reunião da ciência, como está acontecendo. Uma reunião de visão de políticas agroambientais. Uma reunião de valorização de produtoras e produtores. Porque, junto com o estímulo lá de Norman Borgo, com a iniciativa dos primeiros pesquisadores, ministro Cirno e Lima, em 70, que fez o documento da Embrapa, depois Alisson Paulineira, aquela turma de heróis fantásticos. Com esses heróis, aconteceram outros heróis, heroínas, que foram produtoras e produtores que saíram pelo país, levando esse conhecimento ainda na bagagem, e foram desbravar o cerradão brasileiro. Problemas de mudanças climáticas. O café sai do Paraná. Lembra aquela geada? A geada tirou o café do Paraná. E o café, primeiro, a desbravar o cerrado. Essas bravas e bravos heróis brasileiros, que foram com uma situação pessoal difícil, cada um. O Paulinelli, uma vez, numa entrevista assim como você, o meu lágrio aqui, ele era muito amigo do Norman Borgo. E ele me disse que o Norman Borgo disse para ele uma vez, Paulinelli, você sou eu lá no Hemisfério Sul, no cerradão do Centro-Oeste brasileiro, porque você vai fazer a revolução. Perfeitamente, exatamente. E o Norman, assim como o Ratão, vê os solos, e como a partir daqueles solos você cria riqueza humana, dignidade de vida humana. Então, este lado, que é um lado de cidadania, acima de tudo, é um lado fascinante, que nos envolve aqui no mundo do agronegócio. Bom, Tejão, você é um ativo participante do nosso canal, do nosso programa, em curadoria, em conceitos também. E você tem uma empresa, participa de uma empresa ligada diretamente à sustentabilidade e à produção do agronegócio e que está diretamente ligada também a este evento na sua idealização e na sua realização. O que é que vocês esperam de uma... que seria uma ata final de tudo isso depois de cinco dias de evento, começando hoje e terminando sexta-feira? Tavinho, até os espectadores, talvez a minha expectativa, eu preferia dizer que não é otimista, porque o otimista é um tolo, mas não pode ser pessimista, porque ele é chato. Esse é chato. É certo. É como o Suassuna, paraibano maravilhoso, dizia, eu sou um realista esperançoso. Eu espero que a gente possa sair daqui com uma expectativa de criarmos um planejamento estratégico no sistema do agribusiness brasileiro, porque nós somos aproximadamente de 500 a 600 bilhões de dólares quando você olha o movimento das cadeias produtivas do agribusiness brasileiro. Legal, 50 anos, crescimento, importantíssimo, muito valor. Mas quando nós olhamos tudo o que nós temos para fazer, nós somos ainda pequenos dentro do tamanho do mercado mundial do agribusiness. Não esquecendo que agribusiness envolve obrigatoriamente a indústria, o comércio, serviços, gastronomia, terroias. Nós temos um campo gigantesco para crescer. A minha expectativa é que possamos sair daqui com a seguinte consciência. Se nós não reunirmos as várias peças desse lego, que é o agribusiness brasileiro, com coisas que serão mostradas aqui, a ciência, a cidade de políticas públicas, os aspectos todos do desenvolvimento do empreendedorismo, do cooperativismo, grandes movimentos aqui de olho na bioenergia, que é um crescimento espetacular, o mundo ambiental. Ou seja, se essas peças não forem reunidas e nós ficarmos olhando peça a peça, chega até algumas coisas que eu observo de uma peça se considerar mais importante do que a outra no lego. Quando, na verdade, não é. Quando, na verdade, cada peça desse lego... Cada peça tem uma função. Então, a minha expectativa aqui como um brasileiro, apaixonado, que tenho a felicidade de conviver com seres humanos que me enriquecem, outros que me enriqueceram ao longo da vida, não posso deixar de mencionar, Neibe Tencourt de Araújo, que foi fundamental na minha existência, por exemplo, dentro dessa visão de agroempresas, a minha expectativa é que possamos sair daqui com a seguinte missão. Temos que nos reunir para um planejamento onde as peças desse lego têm que estarem integradas. Se fizermos isso e tivermos nisso meta, objetivo, poderíamos dizer daqui a 12 anos, 14 no máximo, quem sabe 10, podemos dobrar o tamanho do agribusiness brasileiro, saindo de 500, 600. 500, 600 depende muito da mensuração da taxa do dólar para um trilhão de dólares. E é o único meio, Tavi, quando a gente olha para o Brasil e a gente olha o tamanho do PIB do Brasil, que é de apenas 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, é um PIB pequeno. A China, para dar uma dimensão, este ano, a China vai crescer meio Brasil. Em dois anos, a China cresce um Brasil. Planejamento estratégico descomunal, etc. Outro país, outra cultura. Não vamos aqui buscar comparações nesse sentido. Porém, a ausência de um planejamento estratégico a partir do sistema do agribusiness brasileiro, que pode, sim, do A do abacate ao Z do zebu, dobrar o tamanho do agribusiness brasileiro, é a única forma para a gente levar o PIB do país para 3,5, 4 trilhões de dólares, porque o país precisa disso. E num momento, terminando aqui, fechando um pouquinho, e aproveitando o que você disse, num momento mágico e de desafio, porque nós já temos o modelo de produção de agora. E aí nós temos o desafio de promover esse aumento e esse crescimento com sustentabilidade e até repovoando biodiversidade e ecossistema, que não foram poupados em outras épocas porque não se sabia da importância devida. Então, esse é o trabalho de recuperação. E mais, estamos diante dos desafios climáticos também. Portanto, temos condições plenas de ser o grande produtor de alimentos, o grande player mundial produtor de alimentos, dentro do mais moderno conceito que engloba exatamente tudo isso dentro dessa nova realidade. Sem dúvida, o Brasil tem seis biomas, cada bioma tem dezenas de biomas e significa um potencial gigantesco para esse desafio planetário, que, assim, é uma mudança climática. Sempre esteve no mundo, certo? E tem. E tem, vai ter. E tem, pronto. Então, o exemplo que temos aqui do café. Saiu do Paraná. E foi para o Serradão, está certo? Até em Roraim hoje. É, pois é. Então, as frutas maravilhosas lá que foram para o Vale de São Francisco, etc. Faz parte do show. Agora, o Brasil tem, pela dimensão dele, e o Brasil, Itavinho, quinto maior país do mundo em dimensão geográfica. Porém, quando você olha a nossa dimensão geográfica em metro quadrado útil, ele é o maior do mundo em metro quadrado útil. A China tem uma grande dimensão, mas cadê a quantidade de água que a China precisa? O tamanho é do deserto, de Gobi e outras áreas de deserto. Um terço de gelo. Rússia, que é o maior país do mundo, metade, ou seja, o Brasil tem algo simplesmente maravilhoso. É o melhor metro quadrado útil do planeta e com conhecimento, com recursos humanos, com seres humanos valorosos que enfrentaram pragas, doenças, mortos aí, no pioneirismo, de ir para o Brasil. Sem esquecer, Itavinho, com muita honra, sem esquecer, os nossos ancestrais. Eu estava vendo outro dia um pouco da história da minha cidade de Santos, por onde entravam imigrantes. Os imigrantes? E chegou uma época lá, Itavinho. Isso aí é o café. Chegou uma época lá que Santos foi considerado chamado em 890, 893, por aí, era chamado de Porto da Morte por causa de doenças que afligiam, que chegavam no navio. Era considerado... Navegação... Empresas de navegação tentavam não passar por Santos. Santos, a minha cidade amada, chegou a ser chamada de Porto da Morte. Imagina o sacrifício desses nossos ancestrais. Então, aqui para darmos aqui uma voz de muita honra e orgulho neste Brasil brasileiro, desde os nossos ancestrais que aqui chegaram, estes que foram fazer aqui as migrações dentro do Brasil. E esse desafio, Itavinho, nos próximos 12 anos, onde momento histórico, momento marcante, e temos tudo para assumir perante o planeta essa justa realidade que passamos a conhecer e a fazer. E que estes amigos e amigas que vêm aqui do exterior, jornalistas, que levem lá para o mundo, não uma visão competitiva. Não é esse o caminho. É muito mais uma visão da solidariedade e da cidadania e da importância estratégica do Brasil para o nosso planetinho aqui, pequenininho, que está precisando muito mais de união, de paz e de amor, como o John Lennon escreveu, né? Do que pensamos. Com certeza, Tejão. Muito obrigado pela participação, José Luiz Tejão, porque aqui no Rio Mais Agro o agro faz sucesso. Ao lado do Tavio. Ao lado do Tejão.